Esse avião Mitsubishi foi historiado já pela equipe do Oasis aqui, os pilotos, mas falaram pra mim que a gíria aqui dos pilotos é que ele é um charutão. Significa que ele é veloz, mas é muito pesado, precisa de um tijolo pra pousar, precisa de pista grande, nossas fazendas não podem contar.